Cara, muita gente tá me perguntando sobre os 120 de FOV no Bloodstrike, será que é verdade? Será que é KO? Nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade sobre o que que tá acontecendo com esse FOV aí, se tá bugado, se é verdade, se não é, se é KO, se é mentira, se funciona mesmo, fica nesse vídeo. Antes de tudo, deixa o likezão aí no começo, cara, não dá mole, deixa aquele like pra dar aquela moral aqui no canal. E se você for novo, já se inscreve no canal Games Brunão com o sininho ativado, meu cupado, tem que tá com o sininho ativado pra porra, tá ligado? Senão não vale de nada. Ativa o sininho aí e vou te dar um spoiler logo do vídeo, cara. Se tivesse 120 de FOV real, já estaria no jogo, né cara? Só um spoiler aqui pra você, mas eu vou te mostrar aqui por que que a galera tá falando e está que tem um bug de 120 de FOV. Fica no vídeo, vou puxar uma partidinha aqui, ó. Eu já fiz o teste, já sei como funciona e já sei o que que é essa parada, eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo. Quando começar a gente... Vamos cair aqui no lugar tranquilo pra gente juntar dinheiro e pegar o arco, lembrando que tem que pegar o arco, né? Quem fez esse vídeo, galera, vou dar os créditos, foi o Lucasinho, tá? O Lucasinho fez esse vídeo de como colocar o FOV 120 e a gente vai fazer isso daqui e vamos ver se vai funcionar, tá galera? Vamos ver se vai funcionar. Vou deixar o vídeo do Lucasinho aí também na descrição se você não assistiu esse vídeo, tá galera? Vou juntar dinheiro aqui pra gente comprar o arco e, na verdade, você só precisa ter o arco, tá? Com qualquer arma funciona. E já, ó. Foi. Ó, tomou um botequinho aqui e já estamos com 5 mil. Vamos pegar aqui a... Vamos lá na loja? A gente vai comprar o arco e a gente vai fazer o bug, tá? Já estamos aqui com dinheiro. Vamos comprar aqui o arco, vamos fazer o bug e eu vou te explicar como que funciona esse bug. A gente tem cara aqui, velho. E, ó, compramos o arco. Beleza. Deixa eu só ver se tem alguém aqui, ó. Pra gente poder fazer o bug completo, né? Ninguém. Dá pra gente fazer tranquilão. Ó, como que funciona o bug? É o seguinte. É um bug visual, tá galera? É um bug visual. Tenha isso em mente, tá? Ó, você vai pegar o arco. O Lucasinho já ensinou, mas eu vou fazer aqui nesse vídeo, ó. Você vai pegar o arco, vai apertar o que atira, vai mirar, vai soltar e trocar de arma. Pronto. Buguei o 120 de fove. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, que o cano da arma tá aparecendo inteiro, ó. Tá vendo? Dá o aspecto de que o campo de visão tá maior, né? E aí se eu pegar aqui o milho, né, que é a faca também, ó. Aparece que a mão, ó. Aparece mais a mão do boneco, tá vendo aqui, ó. Só que tem um problema, ó. Ele já bugou, na verdade. Já desbugou, na verdade. Tá vendo? Já desbugou. Não sei nem o que eu fiz que desbugou. Antes da gente fazer, eu quero que você preste atenção ao redor. Deixa eu pegar o milho aqui, ó. Tá vendo? Ao redor. Tá vendo aqui o espaço? Esse espaço aqui, ó. Vamos se basear por esse... Deixa eu tirar tudo aqui, cara. Deixa eu tirar o QR Code, calma aí. Você tá vendo esse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui, tá vendo? Esse quadradinho aqui. Eu vou diminuir o campo de visão, tá? Eu vou diminuir o campo de visão, ó. Eu vou chegar aqui, vou em gráficos, vou abaixar pra 60, vou voltar, pronto. Cara, olha como que tá o meu campo de visão. Não, deixa... Eu não vou mexer. Eu não tô aqui na câmera. Vou apertar aqui o que, ó. Mexeu só um pouquinho. Mas você tá vendo aqui que esse quadradinho sumiu. Olha, agora eu vou voltar o FOV anterior. Tá fechando o gás, ó. Só pra gente ver, ó. Olha quantos quadradinhos apareceram aqui, ó. Muitos, muitos. Então, isso é o campo de visão. Esse bug visual aí do FOV 120 é fake, galera. Não funciona, tá? É só um bug visual de arma. De arma. Eu vou fazer ele aqui de novo, ó. Vamos se basear aqui nessa sala, tá? Tomara que ninguém venha aqui, ó. Vamos se basear aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Repara a distância da corda. Repara esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho da esquerda. Tá vendo? Agora eu vou fazer o bug, ó. Eu vou fazer o bug. Eu vou mirar. Eu vou segurar o que atira, mirar e trocar de arma. Buguei o FOV. Olha o quadradinho aqui, ó. Olha a distância da corda. Não muda nada. Não é FOV 120, galera. Não é. Isso aqui é só um bug visual de arma. De arma. No caso, o boneco, ele... A mão do boneco parece que tá mais distante, né? No caso da câmera. Mas só que o campo de visão não muda nada. Nada. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Bugou de novo, ó. Aqui já saiu, ó. Vamos lá, ó. Ó. Vou carregar. Ó. Vou mirar. Não. Vou atirar, vou mirar e trocar de arma. Ó, buguei o FOV. O FOV tá bugado. Tá vendo aqui, ó. Teoricamente bugado, né? 120 de FOV, né? Aqui, ó. A arma aqui. A arma tá aparecendo, né? A bunda da arma tá aparecendo. Se eu mirar, ele volta ao normal. Galera, é só bug visual. Cara, eu tava editando o vídeo aqui e eu falei, cara, será que eu tô errado? Será que o FOV 120 funciona mesmo? Porque você tá vendo aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Ele não tava aparecendo. Ele tava aparecendo com o FOV 120, mas aí quando eu desbuguei, ele sumiu. Mas aí eu vi que eu tava certo realmente. Na verdade, eu tava errado em pensar em estar errado, né? Eu sempre estive certo. Eu dou um totózinho aqui na câmera antes de desbugar o FOV, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Esse quadradinho aqui. O último quadradinho, ó. Tá aparecendo. Só que antes de eu desbugar o FOV, né? Eu dou um totózinho pra direita. Antes de mirar. Então, ó. Aqui, ó. Antes... Aqui o FOV 120. FOV 120, normal. Com esse quadradinho aqui aparecendo, ó. Aquele quadradinho pequeno já sumiu. Apareceu o quadradão aqui. E aí, FOV 120. Beleza. Tá? No bug. Aí eu vou... Aqui é o FOV 120. Eu vou mirar. Vou desmirar. E é o mesmo FOV. O mesmo FOV. Então, eu só errei em pensar em estar errado, beleza? O FOV 120 é fake, irmão. O FOV mesmo, o campo de visão, não altera em nada. Zero. Não tem FOV 120 no Bloodstrike. É só um bug visual de arma. Mas aí você pode me falar. Não, Brunão. É que, pô. Realmente fica melhor pra jogar e tal, né? Você vê o boneco melhor. Você vê a arma melhor. Você realmente aqui, ó. Tá vendo? Modifica. Você tem uma mudança aqui no boneco, né, cara? Você tá ali com a câmera como se estivesse mais distante da arma. Realmente, esse bug, esse efeito... Realmente, isso daí é verdade, né? É verdade. Pode ser que ele esteja implantando, né? Pode ser que tenha... Porque se tá no jogo, se dá pra bugar, é porque essa animação tá no jogo, tá? Isso aqui tem no jogo, né? Mas nada mais passa de um bug visual. O FOV é o campo de visão maior. É só isso, galera. Só isso. Se o campo de visão não aumentar, não aumenta o FOV. Não tem jeito. É só um bug visual da arma. Aqui, ó. Mais uma vez, ó. Tá vendo, ó. Eu tô com FOV 90. Agora, eu vou botar o FOV 60. Ó. Só pra você ver. De novo. Mais uma vez, se não me matarem, né? Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Olha... Olha a diferença. Olha a diferença que tá. Tá vendo? O cara caiu aqui, ó. Pegar com o FOV 60, ó. Pronto. Matei. Ó. Olha a diferença aqui, ó. Olha o espaço... Dessa... Aqui, ó. Da entrada aqui. Olha o espaço da entrada. Vamos ver aqui, ó. Vou aumentar o FOV pra 60. Pra 90, ó. FOV 90. Olha a diferença. Olha quantos quadradinhos... Olha quantos quadrados apareceram aqui na tela. Então, isso é o verdadeiro FOV, tá, galera? Esse FOV 120 aí, né? Que a galera tá falando. Todo mundo tá falando. Mano, muita gente me perguntou na live. Muita gente falou... Caralho, Bruno. Não fala do FOV 120. Porra, FOV 120 botaram. Não é FOV 120, galera. Não tem 120 de FOV ainda no Bloodstrike. Tá? Beleza? Não tem. Deixa eu ver se a gente consegue. Que a gente consegue ganhar essa parte daqui, ó. Então, é isso, galera. Simplesmente, tá? É só um bug visual mesmo, tá? É... Aí que tá, né, cara? A galera realmente fala. Porra, é FOV e tal. Mas não é, mano. Ó. Matagasse. Matagasse, mano. Matagasse. 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 Eu tenho ele, mano. Cadê? Tá aqui em cima, ó. Você tá aí, doutora? Eita, mano. Tomou só os prisão. Vai tomar, hein. 120 de fob, chat Não funciona, não é verdadeiro Não tem como, é só um bug Visual, cara, deixa o seu likezão aí Se você não deixou o like até agora Se você é novo no canal, já Se inscreve aqui no canal Com o sininho Ativado, meu parceiro, muito obrigado por você estar No vídeo até agora, tamo junto é nóis, valeu, falou Um abraço do Brunão e fui!